O que eu e Percival suspeitamos? Que o Joel fala muita coisa blefando, mas que muito do que ele fala procede com a realidade ou com o que o irmão dele quer que seja divulgado. Porque ele tem contato com o Paulo, e ele já disse isso. Por exemplo, quando ele diz que o Paulo matou a família do Rafael, do seu João e da dona Miriam, porque são pedófilos, isso pode ter sido um recado, concorda? Quer dizer, é... E não foi um recado para mim, não foi um recado para você, nem para o telespectador. Ou seja, o Paulo instrumentalizando o Joel, usando o irmão como um teleguiado para dar recados. E quem seria o alvo desse depoimento de que a família do Rafael, para sujar a imagem, manchar a imagem da família do Rafael, quem é o alvo dessa informação, dessa denúncia? Agora é o... Traficante. Exatamente. O traficante. Por que nós estamos dizendo isso? Vocês viram que ali, as buscas aconteceram numa área dominada pelo tráfico de drogas, a polícia com fuzil na mão. O assassino, segundo a polícia, insiste em se esconder na área da pedreira, porque ele poderia ter uma falsa sensação de segurança, de que ali ele estaria sob os cuidados do tráfico de drogas. Isso seria no domingo e na segunda. Por isso que o irmão, no dia seguinte, a gente vai correndo até o local do crime e fala... E fala que o irmão matou, devia ter matado mesmo, se fosse ele com a filha dele, cortava a cabeça, porque o pai e a mãe do Rafael eram pedófilos. pelo seguinte, o que o Joel escorrega é quando ele fala algo que nós já tínhamos informação que também a polícia está investigando, dessa suposta ligação do assassino com o pessoal do tráfico. Mas agora, depois que os traficantes viram a real motivação desse crime, viram que é uma coisa bárbara, banal, nem traficante tolera. Como eu disse também que quem não vai tolerar são as próprias presas que vão dividir cela com aquela mulher que matou o Juan, pequeno Juan lá no Distrito Federal. Exatamente, os traficantes firmam uma espécie de pacto com alguém que é ligado a ele, ou a eles, os traficantes, cumprem rigorosamente as ordens, obedecem essas ordens, não colocam em risco a vida do grupo e possuem regras implacáveis. Uma delas é não envolver a polícia para trabalhar negócios, porque, no fundo, no fundo, tráfico é negócio, Bate, é negócio. Alguém compra, alguém vende, não existe traficante. Aí... Se é viciado, não é viciado, se é traficante. O que ele solta na entrevista e depois se arrepende de falar que o irmão está jurado de morte? Isso aí. E aí, quando eu pergunto para ele, explica isso direito, Joel, os traficantes, então, estão atrás do seu irmão? E ele percebe a burrada que falou, porque ele deixa escapar o que já está sendo investigado pela polícia. Quanto tempo tem essa entrevista, por favor, o Duriel? Do irmão? Sim, quanto tempo? Só com as... Quanto? Só com as respostas, não tem a minha voz, né? Ok, me dá a primeira parte, então, e a gente vai comentando, vamos lá. Ô, mano, ô, mano, se eu falar alguma coisa aí... Mano, se eu falar alguma coisa errada aí, eu vou ser processado, eu não tenho dinheiro para pagar, não. Olha lá, é quando eu perguntava para ele se ele podia não falar palavrão. Ele disse que não ia falar palavrão para mim. Que? Você vai ter que pagar a cerveja. Você deu uma pá de... Você deu uma pá de erro aí, de escola aí, depois nós vamos trocar uma ideia. Olha lá, falando que eu... Fala aí. Cometi erros com ele. Aí eu estou fazendo a primeira pergunta. Te ensina não. Te ensina não. É a escola da vida. Falei que depois ele me ensina a fazer jornalismo. Tem essa oportunidade, mano. Não tenho nada contra você, não. Entendeu? Mas nós vamos trocar uma ideia da hora. Aí, no estúdio aí. Não, eu estou fora. Hã? Vamos ver. Infelizmente, não está a minha pergunta. Ele vai falar. Olha só. Eu só vou... Eu só vou... 40 minutos, meu? Ô, ô, ô. Ah, eu pergunto... Parou, parou, parou. Só para vocês entenderem. Eu perguntei sobre aquele áudio que ele afirma ter de 40 minutos, que vai provocar uma reviravolta no caso. Olha o que ele responde. Só um, por favor. É o seguinte, irmão. Você vai ter que ir para a recuperação. Porque esse áudio aí, irmão, foi o que fizeram hoje comigo na porta da delegacia que estão escondendo. Que é a verdade que o meu irmão vai falar. É a defesa dele. Vai para o tribunal, certo? E vai até o final esse áudio aí, meu. Não é brincadeira, não. Ele errou. Ele vai pagar. Certo? Vida, se paga com vida. Só que essa história é muito longa, senhor. Certo? E é o seguinte, vai revolver muita coisa. Eu estou tentando salvar a vida dele porque a queimada tem lei. Certo? É uma lei boa. Apesar de não ser discriminado, mas é certo. Entendeu como que é? Mas não maltrata a mulher. Ela apanhava todo dia porque ela... Não vou culpar ela. Ela tem um desvio, senhor. E ela acabou com a vida do meu irmão. Ele está enlouquecido. Ele está morto. Ô, eu vou apresentar para vocês, sabe o quê? O Madureira morto. Morto. Porque ele está morto, meu. Meu irmão está morto. Eu vou apresentar ele. Esses caras aí, faz tempo que eu queria apresentar ele. Só que esses caras estão gastando essa gasolina aí e não pegou ele. E não vai pegar. Quem vai pegar, não. Eu que vou entregar ele. Não entregar ele. Certo? Porque eu não sou cagueta. Eu vou conduzir ele porque a saída dele, meu, ele está morto, irmão. Eu estou conseguindo segurar ele vivo até o julgamento do tribunal. Porque depois daí, se ele morrer, ele errou. Certo? Eu não posso fazer nada. Eu sou realista. Pode ser minha mãe aprender assim. Errou? Já era, filho. Tem erro que tem como pagar. Tem erro que não. Tem como remediar. Isso aí, pelo menos, até o julgamento final. No tribunal lá, que é o superior lá. Não sei de que porra lá. Me perdoa, pessoal. Me perdoa. É. E o tribunal lá do... Como que é que só vai o humano lá? Aquele capa preta lá? O lá do popular, meu. Você não conhece? Não, tribunal popular. Você também tem que aprender mais. É o último que ele vai passar. É o último que ele vai passar. É o tribunal popular que vai dar a pena dele. Certo? Isso aí ele vai pagar. Até lá, eu estou segurando a vida dele. Depois, os irmãos que vão decidir. Aí, parou, parou. Parou. Olha só. Aí, depois disso, os irmãos que vão decidir. O que que significa isso, Percival? Significa que quando ele fala lá, os homens da capa preta, ele está se referindo... Ao tribunal do júri nosso. Ah, o juiz togado que usa toga. Ele está falando que o verdadeiro julgamento do Paulo não vai ser feito pelo tribunal do júri, não. Se ele for considerado culpado pelo tribunal do crime, o Paulo vai ser executado. Executado pelo... Tribunal do crime. Pelo tribunal do crime. Exatamente. Ou seja, os traficantes. Então, ele está dizendo, né, ele está dizendo que o Paulo, não só a polícia de São Paulo está de olho nele, mas também os traficantes da área.